Música 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 Começa com essa energia, o mundo inteiro para pra te ver, menina É isso que fazer com o seu rebolado Minas que fazem com essa saia, a entrada É na torna, é no cor, essa roda gira O que vão fazer pra te ver, menina Vou ensinar, assim a riqueza, a dançar A torna, é no cor, essa roda gira É que os sonsdem 40's Vou beber, o dala Isso vem canibalize e virar Vou beber, o dala Isso vem canibaliz e virar Vou beber, o dala Isso vem canibaliz e virar Canibaliz e vó É que os sonsdem 40's Vou ensinar senhor Bonesa A praça do que se virar Se liga bem, mexe, mexe Se liga, um fim, arrumar Mas pensando senhor Bonesa É bom, é bom, é bom. Música 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 Uma salva de palmas, pessoal. Parabéns, meninas e meninos do Carimbó. Quem gostou, bate palmas aí. Dona Socorro, gostou? Uma salva de palmas. Quem gostou? Música Atenção, Maria Eduarda, a mãe da Priscila, a mãe da Priscila, a Milara, a mãe da Estela. As duas se encontram aqui no palco. Música 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 Quem gostou, bate uma palma aí! Que maravilha de dança, gente! Já tem criança do quinto ano aqui, pra ir pra concentração. Curiado, pico-doce, passarinho, quente, trouxe, pra chamar meu carimbó. Foi beriquete, berê, foi beriquete, berê, foi beriquete, foi lucido e com pijó. Curiado, pico-doce, passarinho, quente, trouxe, pra chamar meu carimbó. Foi beriquete, berê, foi beriquete, berê, foi beriquete, foi lucido e com pijó. A sombra do cajudeiro, lá no fundo do quintal. A moça...